Thiago, eu tô precisando contratar vendedores, mas não tô conseguindo trazer gente boa. Eu contrato, depois de três meses a pessoa vai embora. Como é que eu resolvo o meu problema de recrutamento de vendedores? Se você também tá passando por esse problema, esse vídeo é pra você. O que que acontece, gente? Recrutar vendedores não é algo fácil, tá? É algo extremamente difícil. Mas antes de eu te falar como que você resolve isso, eu quero falar de dois problemas que você vai ter se você não estruturar muito bem o teu processo de recrutamento. O primeiro é o seguinte, se você tá numa operação que tá buscando alta performance, que tá buscando escalar, que tá buscando vender mais, o que você tem que ter muita atenção é que você precisa achar pessoas que você contrata, são capacitadas e em pouco tempo estão performando. Porque se você não fizer isso, você vai trazer a pessoa, você vai agregar o custo dela à tua operação, então o teu fluxo de caixa vai cair e essa pessoa não vai trazer receita. Então, você precisa padronizar a velocidade com que a pessoa chega na meta full, ou chega na performance full, ou tá vendendo tudo que ela precisa vender. Esse é o primeiro problema. O teu segundo problema é que, provavelmente, não existem pessoas qualificadas no mercado pra vender o teu produto e o teu serviço. Então, tão importante quanto você achar bons vendedores, é você criar um processo de capacitação pra que esses vendedores consigam estar prontos no menor tempo possível pra vender mais. Entendeu esses dois problemas? Então, agora vamos pro recrutamento. Cara, o melhor livro sobre como recrutar mais vendedores é o Sales Accelerator Formula, do Mark Roberge. Inclusive, vai estar no Brasil aí no evento do Daniel Bounce, lá no Vendas B2B. Então, assim, eu vou até deixar um link aqui pra você dar uma olhada. Vai ser um evento animal. Inclusive, eu seria um dos palestrantes. Você não pode ficar de fora desse evento. O que o Mark Roberge fala? A primeira coisa é que ele percebeu que quando ele padroniza o perfil dos vendedores, ele consegue ter mais escala. Como ele traz pessoas parecidas, que recebem a mesma quantidade de oportunidades, existe uma tendência que essas pessoas percorram a mesma curva de aprendizado e a mesma velocidade do conhecimento. Então, assim, primeiro, define o perfil de vendedor ideal que você busca. Quais são os atributos? O cara tem que ser bom de matemática, tem que ser nerd. Tem um vídeo meu com o Daniel, da Salesforce. Ele fala que lá na Salesforce eles querem o vendedor nerd. O cara que gosta muito de ler, gosta muito de estudar. Esse cara tende a performar mais rápido. Tenta achar esse padrão. Já com o Theo, da Exact Sales, ele reparou o seguinte, que dentro da Exact Sales, os vendedores que mais performavam eram os que tinham alguma coisa lúdica. O Kaiowe tinha sido palhaço, o Dudinha tinha sido ator. Então, sempre tinha alguma coisa a ver com arte, ou com teatro, ou com alguma coisa bem específica. Acha o padrão que funciona para o teu negócio. Não necessariamente o padrão que funciona para a Salesforce, mas é o padrão que você precisa na sua empresa. Então, assim, acha o seu padrão. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Um exercício histórico. Quem são os seus melhores vendedores? Quem são os vendedores que têm a melhor cultura? Que têm a melhor performance? Que te ajudam mais? Olha para esse cara e aí o teu objetivo é tentar achar quais são as características desse cara que classificam esse comportamento e com base nisso você define esse perfil. A partir do momento que você definiu esse perfil, eu te aconselho a criar um bom processo seletivo. Onde você mede, primeiro, em entrevista, essa pessoa se encaixa com o que você está buscando. Segundo, exercício prático que você analisa o quanto que essa pessoa efetivamente é útil ou está conseguindo executar aquilo que ela te mostrou durante a entrevista. E terceiro, algum tipo de prova que você confirma se o português é legal, capacidade cognitiva, matemática e tal. Cara, existe muito conteúdo na internet sobre como estruturar um bom processo seletivo e sem um funil de recrutamento, dificilmente você vai conseguir trazer bons vendedores. O que eu te aconselho? Então, achar essas características que fazem a diferença. Uma outra coisa que o Marco Roberto fala é sucesso anterior. Por exemplo, pessoas que tiveram sucesso anterior eram uma característica muito forte para performar na HubSpot. Então, por exemplo, pessoas que foram atletas ou pessoas que ganharam concurso normalmente são pessoas mais disciplinadas, que buscaram estudar, abriram mão do curto prazo para ganhar mais do longo prazo. Isso é uma característica que eu valorizo muito no meu time. Agora, o que você não pode errar? Caráter e cultura. Não adianta você trazer um cara que vende muito, que performa muito, mas que é desonesto, porque esse cara vai ser desonesto com o teu cliente, vai ser desonesto com o time, vai ser desonesto com a tua empresa e no final ele pode destruir a tua empresa. Eu já cometi esse erro, não foi uma boa. E a segunda coisa é cultura. Não adianta você trazer um cara que é muito bom e a tua empresa tem um perfil despojado e o cara é todo mauricinho. Ele não vai se sentir bem, vai ser difícil ele se adaptar. Cultura é aquilo que a gente faz sem pensar muito. Por exemplo, você vai no banheiro e você lava a mão. Você faz isso sem pensar, já está automático em você. Então, se você não trouxer uma pessoa que se encaixa com a cultura da tua empresa, com o jeito de você agir, tem uma chance que mesmo ele sendo um excelente vendedor, ele acaba não dando certo. Então, pensa muito em relação a isso. Cara, um webinar que eu fiz muito legal foi com o Thiago Gabri, da Resultado Digitais, onde ele conta exatamente como funciona o processo seletivo da RD. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você assistir esse webinar. Eu aprendi muito com ele. Uma parte do que eu falei aqui, eu vi lá e eu tenho certeza que vai ser útil. Te ajudou esse conteúdo? Cara, deixa sua curtida. Não está inscrito no canal? Se inscreve no canal. Está vendo pelo LinkedIn? Marca para me seguir. Tem um amigo seu que não está sabendo recrutar. Manda esse vídeo para ele. Me ajuda a fazer esse conteúdo e chegar em mais gente. Vem comigo! Tchau, 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 tchau.